Bom, juntando nessa também, o João Carlos perguntou quanto que é o RPM de um canal de podcast em média. É alto, cara. Vamos ver aqui o do Luz Podcast. É bem alto, cara. Deixa eu ver o do Cortes. Não é nesse celular. É... tem nichos, né? Tipo, o seu, ele... É um nicho teoricamente bom. Cara, eu adoro ter um podcast porque se abre aqui é muito legal ver as views. É teu, cara. É meu, na verdade, né? É o que eu sinto que bora pra prática, sabia? É? É. Exatamente. Olha que bonito. Eu adoro ver gráfico assim, ó. Tudo verdinho, subindo. É tão bom, cara. Qual que é o tempo de atenção aí, tio? Eu tô curioso. Como engagement. 30 minutos. 30 minutos? Legal, pô. 30 minutos é coisa pra caralho, velho. Você é louco. E... Tô, porra... Enfim, cadê? Como que eu vejo aqui? Aqui, RPM. Pô, o meu tá em reais aqui. Eu mudei pra tirar um print, mas tá 20 reais, mano. O RPM. Pra cada mil views eu ganho 20 reais. É isso? É, né? É. No Quartos do Lutz? Ou seja, 10 dólares. 5 dólares? 6 dólares? 8 dólares? Será? 4 e pouquinho. Entre 4 e 5. Não, no Quartos do Lutz não. No Lutz Podcast. No Lutz Podcast? É, ele perguntou o canal de podcast. Ele perguntou. É. Mas eu vou falar do Quartos do Lutz também, que é interessante. Também tá tudo verdinho. Ai, que delícia, cara. Por isso que eu não ligo pro Quartos Podcast. Mas eu gosto. Eu tenho muito amor naquele canal lá. 20 reais? E o do Quartos do Lutz tá 8,78. Reais. Reais. Pera, 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 pera. O outro RPM que você falou foi 20 reais? Sim. E esse tá quanto? 8,78. Esse é o Quartos Podcast. Quartos do Lutz. Tá menor? O Quartos tem RPM menor do que o podcast completo. Ah, tá. Tá bom. Tá. Achei que você tava comparando o Quartos do Podcast com o Quartos do Lutz. Não. Se você pega o Quartos do Podcast, por exemplo, vamos abrir aqui. Boa. É que eu tava vendo aqui, o meu no Quartos Pionário está 2,23. Quanto? De real? Dólar. Dólar. 2,23 vezes 4 e pouco dá o quê? Uns 10. Quase 10 reais. Mas é um nicho de empreendedorismo, né? Um pouco mais alto. É. O seu vai, deve estar 1 dólar. Deve estar 5 reais. O RPM do Quartos Podcast tá 4,52, cara. É, é quase 1 dólar. Mas o, é interessante porque, por exemplo, se a gente pega aqui o Lutz Podcast, esse mês, vamos ver, nos últimos 28 dias, ele fez, o Lutz Podcast tá em meu canal de podcast com vídeos de 3 horas, 4 horas, enfim. Nesse mês, ele deu 60% de views a mais do que o normal. Uau. O que será que o Lutz sabe? Aprendendo o meu curso. Tô brincando. Deu 230 mil views. E me rendeu, com 230 mil views, 4.200 reais, cara. Com 230 mil. Me deu 4.200. É bem interessante. E é bom isso porque, tipo, você não... As views do podcast, elas não caem do nada. Elas continuam subindo, cara. É bizarro isso. Tipo, elas ficam... Existe um... Elas... Parece que tem um alicerce que segura elas, sabe? É atemporal. É. Total, cara. Aí o Quartos do Lutz vão dentro. É, eu vou lá. O Quartos do Lutz é pouca ideia. É bom também. Porque fez 1.4 milhões de views esse mês. Caralho. 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 1.4 milhões de views, cara. E deu... Nos últimos 28 dias, tá? E deu 12 mil reais. Com 1.4 milhões. Muita grana. Então, com 10 milhões, eu tinha feito 150 mil, mais ou menos. É bem isso, cara. Você acaba de assistir mais um corte aqui do Praticast. Caso tenha interesse em assistir o episódio completo, basta clicar no link da descrição. E tá liberado pra vocês fazerem cortes. Eu só peço duas coisas. Primeiro, postar depois de 24 horas da postagem aqui no canal Bora Pra Prática. E segundo, colocar a divulgação do episódio completo na descrição de todos os cortes. E aí, vamos lá.